Mas aí, cara, como é que foi essa mudança de vida de uma menina que veio de Curitiba que ninguém conheceu e de repente você tá no olho do furacão e todo mundo tá te requisitando? É muito louco, porque eu acho que a gente não consegue entender o que tá acontecendo, né? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira entrevista antes da novela ir pro ar, era pro Ego, lembra? Do site Ego? Sim, site Ego da Globo. E aí perguntava, você tá preparado pro que vai acontecer? Eu falei, o que que vai acontecer? Eu posso fazer essa novela, pode ser que em um mês eu não apareça mais a novela, porque só tem um mês de novela na minha mão, né? De capítulos. E o Maneco às vezes faz isso, às vezes ele começa uma história e ele acha que aquilo ele não deve ir, alguns autores fazem, né? O público é que diz, é que responde. Muitas vezes, né? Eu falei, como é que eu posso saber? Pode ser que não tem nada. Eu nunca imaginei o que ia acontecer, porque o que aconteceu foi muito fora do padrão mesmo, né? Então, eu acho que eu só fui entender o que tava acontecendo uns dois anos depois, Renato. É mesmo? Eu acho, eu acho. Você ficou naquela... Que daí chega uma hora que todo mundo quer um pedaço e daí você não sabe mais da onde tirar um pedaço. Não sabe dizer não, né? É. Não sabe dizer não? É. Aí começa a topar tudo, né? Aí você vai ver. Não é só topar tudo. É porque você quer agarrar aquelas chances que estão aparecendo ali às vezes. A impressão até que dá na época, eu lembro que a impressão é que não era uma questão de optar. Era tipo, eu tinha que estar naquele lugar, você tem que estar naquele lugar e uma equipe atrás ainda... Mas você sonhava com isso? Você já imaginava? Você se imaginava fazendo isso? Nunca! Nunca! Eu sempre achei que eu ia ser uma atriz de teatro que ia morar em Curitiba e fazer teatro a vida inteira lá. Então foi um choque mesmo essa loucura toda. Mas não foi um choque, eu fui vivendo, e eu gosto de fazer o que eu faço, então é uma delícia só. E dê claro, né? Você vai aprendendo aos poucos, onde você tem que parar, onde é que você tem que se respeitar um pouco, se poupar, e não dá pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu cheguei a estar em cinco estados em três dias, em cinco estados diferentes do Brasil em três dias. Isso é coisa de músico, né? É verdade. Não é coisa de ator. É verdade que o começo é mó barato, você me escolheu, você anda na rua, as pessoas te reconhecem, aquela coisa... Então, Serginho, eu não percebia. É porque as pessoas chamam pelo nome do personagem, né? É, o primeiro do personagem. Demorei tanto pra começar a atender por Isabel, porque meu nome é Adriano, então... Essa que era a maluquinha, essa que era uma maluquinha, era uma maluquinha, né? E assim, as pessoas vêm, tipo, prontas pra abraçar, e eu fico, puta, de onde que eu conheço essa pessoa? Eu não me toco que é um fã. Eu vou, ai meu Deus do céu, de onde que... Ah, não, não, eu sou sua fã. Ah, tá. É, até se expirar. Eu sempre acho que eu não lembro quem é, entendeu? Eu tenho uma certa dificuldade. Mas é gostoso. Ah, uma delícia, carinho, é bom, né? Não, pior é quando aquela Odete... Reitman. Pô, bicho, aí a pessoa fica sendo odiada mesmo. Uma pessoa anda na rua, uma pessoa confunda. Mas essa personagem dela é só um... Aí que é a mesma. Uma Odetezinha nela ali, tá? É, isso que eu tô te falando, é... Eu digo, assim, não o público tanto, mas muitas pessoas já falaram pra mim. Da classe, tá, amor? Atores, produtores... É, porque... Tipo, tinha medo de te conhecer, deu... Como assim? Ah, não, você é ótima, super leve e tal, eu falei, tá, mas... Por quê? Porque lembro da Isabel e acha que eu sou a Isabel, porque como foi meu primeiro papel... Você mandou bem pra caramba. E foi muito bom, graças a Deus. É. E eu não fiz aquela coisa piscando, tipo, não sou eu? Fiz mesmo, né? Sem medo de ser feliz. Muita gente achava que eu era a Isabel, que eu sou uma escrota, que qualquer hora vou soltar uma merda na sua cara e você vai ter que lidar com isso, entendeu? Que loucura, né, cara? Quando soltava uma merda mesmo pra qualquer cara, você falava, baixou a Isabel. A desculpa é essa, baixou a Isabel. É, baixou a Isabel. Mas que loucura, né, cara? Pra o pessoal da classe se confundir, né? Renato, muita gente, tá? Muita gente, não é pouca não. É mesmo? Muita gente. Eu achava que você era maluquinha, metida e tal, sei lá o que lá. Metida, insuportável, que eu ia fazer alguma cagada desse tipo a qualquer momento. De verdade. Cara, que louco. Muita gente já... Nossa, mas muito, 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 muito. Caramba. Com o público não, com o público sempre tinha uma quedinha. As pessoas confundem, mas é o contrário, né, que acontece geralmente. Isso que é louco, geralmente é o público não. O público confunde... No meu caso foi o oposto. O público até entendia que era mentira. Mas tem algumas pessoas que eu já ouvi falar, enfim, tipo, a minha mãe, minha avó, essas pessoas me contando, aí minha mãe não vai com essa cara, não tem jeito, por causa da Isabel. Caramba. Porque a Isabel e a mãe tinham um problema grave, né? O problema dela era a mãe dela. E daí minha mãe não vai com a tua cara, cara, não tem jeito. Enquanto ela nos conhece, ela não vai acreditar que você não é assim, não. Que maravilha, que louco, cara. Quando você faz um papel que você é o mocinho, no caso, você passa a se encantar. Quando você é o bandido, de repente você começa a ser rejeitado mesmo. Pô, não gosta desse cara, meu irmão. Esse cara, pô... É porque ela começou nesse tipo de personagem, né? Ninguém sabia quem eu era, né? É difícil, eu nunca tinha ouvido um relato, uma perspectiva dessa. É, porque como eu fui lançada fazendo essa escrota, digamos assim, e assim, não dá tempo numa novela das pessoas, do público em geral te conhecer. Eu não tinha Instagram nessa época, eu não tinha essa vida pública das pessoas. As pessoas só foram aprender quem eu era, assim, um pouquinho, quando eu fui participar do Superchef da Ana Maria Braga, depois de Fina Estampa ainda. É, depois de... Que aí foi bacana, porque eu sempre ia pra panela de pressão, que é tipo o paredão do BBB, né? Eu sempre ia. Mas o público me salvava, por quê? Porque eu tava na cozinha... Gente, eu não sou cozinheira, eu sou atriz. Eu tava lá pra me divertir, não pra esfaquear alguém pra ganhar o prêmio, né? Tava bem de bom, então ficava lá na cozinha cantando, me divertindo e tal, enquanto tinha gente que tava... E aí a galera viu que essa menina é maneira, né? Essa menina é legal. É, daí foi vendo que eu não era, Isabel. Daí começaram a entender, aos poucos, assim. Hoje em dia, acho que com o Instagram tudo fica mais... Tchau, 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 tchau.